Música Mas eu não concordo, eu não acho legal isso Música Música Rapaziada, essa compilação que a gente vai colocar agora, pra quem não sabe, eu acabei sofrendo um acidente, tive uma hemorragia cerebral e estou em recuperação, então a gente tá meio sem vídeo, pra não deixar falta vídeo pra vocês, a gente tá fazendo algumas compilações, e essa aqui são os piores aceleros da Avenida Europa, aquele que a galera acha que tá no Autódromo de Interlagos, mas não, está na Avenida Europa, a gente não aconselha isso a ninguém, não façam isso rapaziada, que isso é muito perigoso, você pode se matar e pode até matar outras pessoas. Agora, bora pro vídeo Música 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 A polícia está gravando no radar. A gente não tem culpa de nada. Já viu com o radar que é para controlar. O maluco meteu na contramão. Já acelerou e foda-se. O radar desce. O que está acontecendo? Na contramão, mano. Sem noção, né? Veio, na contramão. Você sai do carro. Ele vira carne moída. Ele e a menina que estava na garupa. Mano. Não tem culpa. Coloca o fone, mas... E aqui... Não tem como errou. Também entra na grande distância. Não tem culpa. Não tem culpa. Deixa eu ver. O GT ia virar GTR agora, ia virar Golf GTR. Ah porra, eu assustei de verdade. Ia virar Golf GTR agora, velho. Puta porra. É, vamos para outro lugar porque os caras já estão sem noção, ao invés de desfilar os caras estão acelerando e a gente não compactua com isso, isso é uma avenida, uma pista de arrancada, então vamos para outro lugar. Quase deu merda ali, o cara teve que colocar na contramão para não bater. Bom, o GT vai voltar. Bem legal, bem legal. Forra da área, irmão! Tentura na mão de Deus! Tentura na mão de Deus! Caralho! Tenta, e fica super demais! Tenta, sim, mas! 时间 wrapping! Tenta... Tenta, não precisa Kids! Tenta toda essa pediesa! Tenta, são dois! Tenta, Aqui é logo a reta do Outdoor Multilagos, ali é o oeste do Senna, o balcube rasgando, achando que está na reta do Outdoor Multilagos, não consigo. Não pode ser, é minha culpa. Isso, velho! É via pública, não pode. Vai escutar! Não pode, não pode, não pode. Ô, velho, via pública, como é que o senhor faz um negócio desse? O senhor tem mais de 70 anos da Porsche, não pode fazer isso, gente, é a via pública. Só pra deixar bem claro, a gente não concorda com nenhum tipo de manobra de risco. A gente grava os carros desfilando só em... O que acontece é a Max. A gente está registrando aqui. ... ... Stop. Caralho Mano, vai tomar Que porra de Fusca é esse, você viu isso, meu? Eu vi, original É, confia O que porra de Fusca é esse? O que porra de Fusca é esse? O que porra de Fusca é esse? Eu falo Amiguinho, 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 você tem que falar Amiguinho, não faz isso, é feio É errado, no meio da avenida Tem lugar, tem autódromo pra fazer isso Aqui ninguém faz isso É absurdo O cara passa aqui, ele sabe que é foto O meu carro nunca chegou a 100% de TBS Meu Deus do céu, coitadinho Meu Deus, que tristeza É, a gasolina tá cara E ó, se quiser ver as fotos, vai no Instagram Aê, beleza Aê, beleza É, vai no Instagram deles Fala seu Instagram aí Coisa feita Tchau E odiamos a marca A outra tomou pau Na contramão Perigo, mano O travão é foda, hein Mano, que perigo, velho Ele foi ultrapassar Só que acho que ele não imaginou que ia precisar de tanto período, velho Sim O que você acha, Matheus? John Wick depois do crack John Wick depois do crack John Wick depois do crack Caralho Maravilhoso Foda Carvalho Carvalho Saiu, jogou pra esquerda E o bravo vindo Uma tragédia Quase grudou um no outro Chagô Rózo Perchio Que O Abertura 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 Rage Crescent Thunder -muel O que é que eu não estou aqui? Já, filmou o Titanic? Quase me levou junto, só pela maré. É impressão minha ou ele deu uma escorregadinha ali? É, porque aqui a pista está meio suja, né? É verdade. É complicado. Você como prefeito tinha que limpar essas ruas, né? Eu não sou lá. Não vendo? Eu já estou começando a falar que eu estou incentivando. A galera vem para cá. Eu não falo nada. Nunca vendo o bagulho, aí lota. Aí eu posso no Instagram quando estou vindo para cá. A galera fala que é culpa minha que está cheia. É uma X Tudo, né? Quem quiser me dar uma de presente, é só me chamar no Instagram. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que não. Controle de estabilidade, né, gato? Controle de tração. Caraca, esse aí está com o campo porjado. Caraca, esse aí está com o campo. Caraca, esse aí está com o campo. O que é isso? 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 O que é isso?